O que é isso? Eu não posso ir para o seu lado, eu não posso ir para o seu lado. Vamos lá! Vamos continuar! Vamos continuar! Vocês estão contra o viadão, vai! Conta o viadão! Eles estão no nosso lado toda hora! Eu estou na nossa parte toda hora! Aí está eu e o GTF são no meu lado! Ele está no nosso lado da segunda! Ele está no nosso lado da segunda por exemplo! Ele está no meu lado! Eu não vou entender o que a gente está falando em português! O que é isso? O que é isso? O Magnato! Esse cara aí... Parece o maior viadão! O que é isso? O que é isso? Na frente do cara! Pô, mas é engraçado, cara, o cara não tava entendendo que eu tava chamando ele de viadão. Mas ele era viadão mesmo, cara. Não, nada contra. Não, nada contra. Não, morri. Não, cara, mas é porque era engraçado, pô. O cara não entendia o que a gente tava falando. O pior é que os cara... Não, 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 mas deixa eu falar. Os cara tudo com o cu na mão. Ô, mano, vai que ele entende. Ô, mano, vai que ele entende. E eu chamando o cara de viadão lá. E os cara achando o bico, mas com o cu na mão, tá ligado? Ô, vai que ele entende, vai que ele entende. Não, velho, olha só. Não, cala a boca, eu não ia entender nunca, cara. Quem que fala português na gringa, cara? Ninguém fala. Não, cara. Esse cara tem maior cara de viadão. E aí, olhando... Ai, caramba. Não, não apontei, não apontei. Não, não apontei pra meia do cara, não, velho. Mas é moda lá nos States, né, velho? Esses caras com meia na canela, velho. Achei que era só... É, mano. Chavôzão os caras, velho. Caralho, mano. O GTX é muito louco. É, e tipo, toda vez que o cara parar pro nosso lado, o GTX... Olha o viadão aí. Olha o viadão. O pior é que é verdade. E o da cadeira, Magnato? Conta o da cadeira, velho. Não, da cadeira tu conta. Não, da cadeira cê tem que contar que cê que foi o filha da puta, filha da puta. Porra, cê que me trolou. E tu tirou a cadeira dos caras? Foi essa? Porra, não. Não, cê foi muito filha da puta, cara. Porque... Ah, mano, vai tomar no... Conta aí, cê sabe contar o bagulho, cara? Eu não lembro, porra. Porra, o cara pegou a cadeira lá da Rúcia, velho. Daí eu falei, porra, quem pegou a porra da cadeira, né? Só que era com os gringos lá. Eu nem conhecia os caras, velho. Aí eu falei, porra, mano. Sacanagem, né? Pô, devolve a cadeira pra mina, né? E daí você foi tirar satisfação? Sim, eu fui tirar satisfação com os caras. E tipo, era um time inteiro, tá ligado? Era um time inteiro. Aí eu falei, porra, mano. A mina tá ali... Chateada ali. Devolve a cadeira, cara. Quem pegou, né? Aí, beleza. O cara falou assim, não, não, não. Não fui eu, mas pode pegar a cadeira aqui, cara. Sem problema. Aí eu falei, porra, valeu. É nóis. Aí, na hora que eu tô trazendo a cadeira pra Hulk, que ela tava quase chorando lá. Aí o cara chega... O magnata vira... Ô, eu que peguei a cadeira. Eu que peguei a cadeira. Aí, meu amor. Aí eu fui ver a cadeira dele lá. Era uma cadeira... Mano, velho. Ô, filha da puta. Sabe aquelas cadeiras de X-Racer lá? Então, era uma dessas, tá ligado? Daí a Hulk foi no banheiro. Será que ela foi fazer? Ela... Mó cadeira zoada de plástico lá, tá ligado? Aí eu falei, pô, sacanearam a mina, né? Foi esses fila da puta gringo do caralho aí. Eu fui tirar satisfação com os caras. Tô voltando com a cadeira magnata. Ô, olha a cadeira aqui. Era eu que peguei. Filha da puta. Nem conhecia os caras, velho. Eu nem conhecia os caras, velho. Muito filho da puta, cara. Eu sei o que...